Música Beleza galera, hoje é a Hora da Música, está aqui na Escola de Samba Boa Vista A gente vai dar uma conversada com a galera, vai saber um pouco do enredo desse ano Hoje o programa Hora da Música está falando de samba, até daqui a pouco Beleza galera, a Hora da Música hoje está aqui na Escola Boa Vista Está bem legal, está bem bonita a escola e hoje vai ter um coquetel aqui E a gente vai falar um pouco do enredo desse ano Eu estou aqui conversando com o presidente da escola e também o puxador Emerson Chubrega, tudo bem Emerson? Melhor agora, um prazer imenso, está participando, está falando do nosso Carnaval 2020 E promete muita coisa boa, falando dos nossos músicos, da música do nosso Espírito Santo Deixa eu começar aqui perguntando para você quantas pessoas são na escola Então, hoje a gente tem um contingente que desfila com a gente em torno de 1700 pessoas Isso dividido em 22 alas, 4 carros alegóricos, mais um tripé e por aí vai É muita gente Boa Vista vai estar no sábado, você sabe o horário, essas coisas já? Ó, sabadão, dia 15 de fevereiro, a partir da 1 da manhã começa a nossa tensão para entrar na avenida Então está previsto aí de uma a uma e meia Boa Vista, pisar firme com o pé direito no Samão do Povo Para, se Deus quiser, sair de novo com mais um campeonato Queria agradecer aqui a presença aqui na escola, a gente vai ficar um pouco aqui para dar uma olhada na bateria A gente chegou um pouco mais cedo, mas daqui a pouco tem um coquetel que vai rolar, né? Isso aí, hoje é o dia de interagir com essa rapaziada da música e a galera que luta pra caramba Eu também como músico, estamos na estrada aí batalhando e a gente merece Música Capixaba merece essa homenagem e hoje é um coquetel para receber a galera E vai ser bonito, vai ser lindo, tamo junto, Boa Vista Tamo junto galera, Boa Vista, ó, escuta o samba aí, ó Música Vem te chamar, hoje é dia dele, o que vai rolar Vai lá, vai lá, vai lá Viva Alex, viva na avenida O nosso povo volta pra focar Água de vencer Parapapapara 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 Rufi, ei! Parapapapara Parapapapapara Parapapapara Parapapapapara James Brown na vitrola, então tá tudo bem Não sou racista e nem cheque, dono de harem Eu sei, a vida segue nesse vai e vem Passar uma tarde, tá bom, ouvindo o Jorge bem Ouvindo o Jorge bem Ouvindo o Jorge bem James Brown na vitrola, então tá tudo bem Não sou racista e nem cheque, dono de harem Eu sei, a vida segue nesse vai e vem Passar uma tarde, tá bom, ouvindo o Jorge bem Ouvindo o Jorge bem Ouvindo o Jorge bem Ouvindo o Jorge bem Mangueira Porta, bandeira Meu senhor, deixa eu passar Mangueira Porta, bandeira Meu senhor, deixa eu passar Salgueiro Mandou avisa Que a noite é nossa Parapapapara 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 Gênis, clau, nave, troll, então tá tudo bem Eu sou racista, nem chego no diarém Eu sei, a vida segue nesse vai e vem Passar uma tarde tá bom Ouvindo Jorge bem Ouvindo Jorge bem Ouvindo Jorge bem Ouvindo Jorge bem Manguei Ouvindo Jorge bem 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 Se ele não quer mais saber de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ele não quer mais saber de você Ouvindo Jorge bem Amores e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Se ele não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ele não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ele não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ele não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações E o motivo tinha pra não te deixar E aí 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 A música faz emocionar Sou capixaba, o grande artista Agora os loucos vão ecoar Canta boa vista A música faz emocionar 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 A música faz emocionar